Ah, mas essa mulher é guerreira Trabalha de segunda a segunda-feira E lava e ela esquenta a mamadeira Ah, já jogo de cintura a vida inteira Pra solucionar qualquer problema Só falta plantar bananeira Salto, salto, alto, glamour, elegante, batom E o contrato pra assinar Se virar rebola O nosso patrocinador de hoje é a empresa Supri Já Então nós espalhamos hoje a CEMEC, que é uma empresa de berço feminino Aqui a gente chama a Supri Já, que é um artigo feminino mesmo Então CEMEC, mulheres, não tinha lugar mais significativo pra gente estar aqui hoje E Supri Já, uma empresa de berço feminino Trabalha de segunda a segunda-feira Eu vou chamar aqui, eu quero que vocês recebam qualquer energia Com muita salva de palmas, a Bárbara Cristila Estou aqui pra te dizer o quão especial você é Não desista dos teus sonhos, caminhe sempre na fé Sem medo de ser quem é Nosso pai, o crio, sua imagem e semelhança Pra que tenha perseverança E o olhar de uma criança Mesmo quando chega a mudança Algum dia estou tratado pela realidade exterior Desesperado por ter visto tudo e não ter encontrado nada E, inevitavelmente, vocês voltaram para dentro No livro Segredos da Mente Minelária, fala O meu mundo interior cria o meu mundo exterior Digo mais Segundo o Fernando Reis Da Medicina Bioenergética A saída pra dentro Então, assim, se de repente Sua casa, sua empresa, sua vida Tá, um caos Começa a olhar um pouco mais de carinho Pro seu mundo interior, tá? E agora eu quero convidar vocês A fechar os olhos Respira bem fundo Relaxa Então, cada parte do seu corpo Sua mente É essa frequência que eu vou reverberar pro mundo E é através dessa vibração Que eu vou me conectar com as outras pessoas Amarás o teu próximo como a ti mesmo Só que, às vezes, a gente para no meio da frase, né? Amarás o teu próximo Aos poucos, vai nos excitando um pouquinho a cada dia Dentro do que faz sentido pra você Não precisa ser do dia pra noite Não precisa ser radical Que a gente faça isso por nós Pela nossa família Pela nossa empresa Pela nossa cidade Pelo nosso país Pela humanidade Porque quando eu tô bem É isso que eu reverbero pras pessoas ao meu redor E eu vou contribuir pra que elas Estejam bem também Eu vou contribuir pra elevar o padrão elevatório do nosso planeta E quando eu não tô bem Isso também resplica em todo mundo Vamos, Caio, pra gente cantar junto essa música? Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Norte a sul do meu Brasil Caminha salvando Quem não viu Mulher de verdade Sim, Senhor